Onde que foi? Ah, não dá para saber? Lá embaixo tem um negócio. Ah, mas é um negócio que eu já fiz. Sai do meio. Tá vendo que o mestre dos magos tá passando? Tem, tem missão secundária, mas eu vou fazer essa daqui primeiro. Não, elas não desaparecem não. Você pode escolher fazer o que você quiser. Só que tem umas que é bom fazer na sequência. É um fantasma. Vamos lá. Ué, é para cá, hein? Que viagem. Mas se ele está mandando vir para cá, a gente vai, né? Eu só quero ver se tem alguma coisa para coletar no meio do caminho, porque às vezes tem, né? Sim, eu podia fazer viagem rápida, só que vale muito a pena você olhar no meio do caminho. A gente está fechado, mas aqui chama verde. Partindo para outra aventura é... Sala de criaturas. Mas está fechado, eu não posso entrar ainda. Que eu saiba, não. Trancada nível 2. Eu tenho que descobrir o... O feitinho solo rumora. Caraca, tem outras coisas aqui. É, tem muita coisa, mas nada que eu possa pegar, né? Então, fica assim. Fica combinado assim. Deixa eu ver. Nada para cá. É para subir. Ah, as pedras da lua. O Accio pega elas para você. Ah, é para subir. Tem mais coisa para cá, não? Tem mais um negócio ali. Aham, cogumelo. Tem mais ali. O que tem aqui em cima? Claro que eu fiquei curioso. Mais cogumelos. Da hora, hein? Estou só subindo aqui no negócio. Só tem mais coisa ali. Eu acho que eles dropam de novo. Não sei. Vamos lá. Depois eu desço para poder ir lá na... Estamos investigando. Oh, deu para entrar. Conjunto xadrez vermelho. Deve ter coisa, mas acho que é lá para cima. Uma coruja. Até agora, nada. Caramba, é alto aqui, hein? Ah, tem uma folha aqui. Corujas de Hogwarts. Ficam no Corujão. Ah, a gente está no Corujão. Comendo a explorar com cuidado. Prestar atenção nas férias de coruja. Esqueletos de ratos. Regurgitados. É, mas como é que eu vou subir lá? Ah, escada aqui do meu lado. Caramba. Estamos investigando o Corujão. Aqui é o Levioso. Levioso. É, tem que ir lá buscar. É, podia ter vindo para mim, mas tudo bem. Se bem que eu podia pegar com o Acre, né? Revelio. Acre. Aham. Opa, outro? Ah, não. Ele é a águia. Revelio. É, aqui é Coruja mesmo. Vamos lá, vamos descer. E agora a gente vai lá na Onai. Embaixo... Embaixo o quê? Hogsfield. Vamos descer. É, aliás, para baixo todo santo ajuda, né? Vamos lá. Mais rápido. Porque na vinda a gente teve coisa para pegar. Na volta não tem. Já pegamos tudo. Eu acho que eles spawnam de novo. Da próxima vez que você vier. É, mas não é certeza não. Só acho. Mais pedras da lua. Mais pedras da lua. Se tem é porque vai ser útil, né? Em algum momento a gente vai precisar. As corujas. As corujas. A ponte. Eu só queria ver se dava para pegar alguma coisa daqui. Até agora não. Caraca, está muito legal esse jogo. Mudo aberto, né? É porque às vezes tem. Você tem que ficar de olho em um lado e no outro. Que isso? Claro que eu vou querer. Ah, ali, ó. Agora eu posso fazer viagem para cá. O que é isso aqui? Eu sei que é para lá que eu tenho que ir, mas eu estou investigando. As corujas. Pátio da torre do relógio. Ah, não tinha vindo aqui ainda? Eu achei que já. Posto das quatro criaturas. Da hora, hein? Aí tem como fazer. Opa! Já gostei, hein? Gostei, mas não gostei porque eu não posso entrar. Ah, aqui que o cara está. Não, não, não. Vamos falar com a moça lá primeiro. Com a Onai embaixo do Hogsfield. É, mas eu poderia ter feito a viagem direta, mas foi muito bom ter vindo por aqui, porque além de ter coletado os itens, eu abri esses caminhos que não estavam abertos ainda. E aí no mapa, onde era só a névoa, ele vai começar a ficar mais aberto, ó. Tá vendo, ó, já está verdinho aqui. Ó, isso aqui tudo ainda tem que abrir, ó. Onde tem esse negócio verde aqui, eu posso... O que é isso? Tá, beleza, eu estou quase lá. Por enquanto, acho que não tem muita coisa não, aqueles balões ali. Depois, quando eu pegar a vassoura, eu vou querer saber o que são eles. E se a gente pode ter alguma interação com eles, né? Ah, ia ser da hora. Vamos lá, estamos indo para baixo Hogsfield. Eu ia falar Hogsmith. Ok. Eu ia falar Hogsmith.